Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. As quatro vacinas contra o novo coronavírus autorizadas no Brasil vão contar com 32 mil pessoas nos testes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ampliou o número de voluntários e também de estados que participam dos estudos. Selma Dias tem os detalhes. Com as mudanças, a visa autorizou o aumento de 9 mil para 13 mil voluntários que poderão participar dos testes da vacina chinesa Coronavac aqui no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan. E os estudos poderão ser feitos agora também em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pará e Distrito Federal. No caso da vacina produzida pelo grupo Johnson & Johnson, os testes serão ampliados para mais quatro estados, somando 11 no total, com participação de 7 mil voluntários. Atualmente, quatro vacinas desenvolvidas por outros países estão em fase de estudos clínicos aqui no Brasil. E juntas, elas devem recrutar 32 mil voluntários. Selma Dias para o Governo Agora. Primeiro foram alterações no sono. Depois, fortes crises de ansiedade. Josélia teve que recorrer à ajuda médica e psicológica durante a pandemia. Tenho sentido tremores no corpo, tenho sentido indisposição, mas estou bem melhor. Cuidar da saúde mental dos brasileiros nessa quarta onda da pandemia de covid-19 é um dos desafios do Ministério da Saúde. Isso pode envolver situações de estresse, ansiedade, transtorno bipolar, irritação, medo, paranoia, insônia, enfim, várias condições. Diante desse contexto, o Brasil foi um dos pioneiros nessa discussão e na preparação de medidas efetivas para ajudar a população a enfrentar todas essas dificuldades. O SUS tem hoje 22 medicamentos disponíveis para tratar a saúde mental e o governo acaba de autorizar novos recursos para a compra desses medicamentos nos municípios. Nós estamos ajudando os municípios a adquirirem os medicamentos necessários para o enfrentamento de todos esses problemas de saúde mental. Por outro lado, segundo o secretário, a demanda por remédios usados nas UTIs como sedativos e analgésicos para pacientes graves de covid vem diminuindo semana a semana em todo o país. Houve aí uma tendência de queda após algumas semanas e estabilização desse consumo num patamar mais baixo. E nesta quinta-feira, a Caixa Econômica paga parcelas extras do auxílio emergencial no valor de R$ 300,00 para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 6. O calendário de pagamento para esse grupo segue até o dia 30. Mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família foram consideradas aptas para a primeira parcela do auxílio-extensão e receberão ao todo R$ 4,3 bilhões durante o mês de setembro. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, lança hoje o programa de aquisição de alimentos nos estados do Pará e no Amazonas. O governo federal está ampliando o repasse de recursos para o programa, que tem o objetivo de apoiar a agricultura familiar comprando a produção. Os 26 estados e também o Distrito Federal vão receber mais de R$ 72 milhões, contemplando 11 mil pequenos produtores. Pelas redes sociais, o ministro Onyx Lorenzoni falou sobre a valorização de quem produz. Diz o ministro, em Belém, anunciando mais R$ 4,7 milhões para a agricultura familiar do Pará, já são R$ 25 milhões disponibilizados para o Estado. O governo agora fica por aqui. Essas e outras notícias você confere seguindo as nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Eu volto na próxima edição. Até lá. Tchau. Tchau.